Olá, povo de Deus, solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, 9 a 15, depois 20, Efésios 1, 3 a 6, 11 a 12 e Lucas 1, 26, 38. As leituras selecionadas para a solenidade que celebramos hoje, Imaculada Conceição. Eu gostaria de começar dizendo que essa leitura de Gênesis já foi alvo de tantos ataques fundamentalistas que tem gente que jura que os bichos falavam mesmo e que, portanto, a conversa entre Adão, Eva e a serpente aconteceu realmente. Além disso, é um tal de se amparar na frase famosa, para Deus tudo é possível, e assim um bate-papo com a serpente é profundamente factível. É claro que com pessoas que assim pensam, é melhor dizer que você conversa com seu cachorrinho ou gato todos os dias e tocar a vida aí em frente. Agora, para quem se interessa em buscar o sentido da palavra de Deus com mais seriedade, temos a obrigação de um bate-papo mais sério. Várias vezes já perguntei para o povo na missa, quem nasceu primeiro, a Bíblia ou a humanidade? Pode crer, muita gente responde que a Bíblia veio por primeiro. Aí vamos tentando argumentar que a palavra de Deus faz e fez um longo caminho na vida da gente e que os textos bíblicos estão na Bíblia para ajudar a gente a caminhar segundo a vontade de Deus. E que cada texto tem seu contexto de origem que nos ajuda a perceber a pedagogia de Deus na comunicação do seu projeto de amor por todos nós. Todos nós concordamos que a origem do mal é uma questão que sempre questionou a humanidade. Sendo Deus o sumo bem, como surgiu o mal no mundo? De todos os debates, chegamos à liberdade humana e suas opções como origem do mal. Deus fez o paraíso e nos colocou lá. Mas apesar de ter pensado somente o bem para todos, deixou ao homem e mulher a capacidade de escolhas, de opções, decisões. Assim vemos no trecho de hoje que estar nu diante de Deus e envergonhar-se dele são frutos das opções da humanidade, que sempre teve dificuldade de assumir seus males. A maneira encontrada pelo escritor sagrado está de acordo com os recursos que se tinha na época, sendo um deles a narrativa mitológica. Nesta, bicho fala e muitos símbolos aparecem, exigindo de nós atenção para decifrá-los. Vale a pena ler o capítulo 3 de Gênesis todinho, pois ajuda na compreensão. No trecho de hoje, Deus passeando pelo jardim do paraíso, procura pelo homem. E como consequência da sua primeira opção, o homem se reconhece nu diante de Deus e tem medo. Porém, ele não assume totalmente sua decisão e joga para a mulher a responsabilidade de sua escolha. Esta, por sua vez, também não assume e joga nas costas da pobre serpente, que não terá como se defender. E receberá uma maldição e uma proteção. É claro que aqui não dá para irmos mais longe na interpretação do nosso texto. Escolhido para dizer que Maria, a mulher por excelência, estará sempre nos defendendo da picada da serpente, representação de todo mal, esmagando-lhe a cabeça. Efésios 1, 3 a 6, 11 e 12. Da primeira leitura, muitas vezes se fica com o sabor de que o homem e a mulher são mesmos responsáveis por estragarem o projeto de Deus sobre a humanidade. Porém, o trecho da carta aos Efésios de hoje nos garante que Jesus recupera tal projeto e nos revela que somos os herdeiros de Deus, que pensou o nosso bem desde a nossa criação. Portanto, cheio de toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo, podemos retomar o projeto de santidade inicial e sermos irrepreensíveis em caridade na presença de Deus Pai. que continua perguntando a todos nós, onde estás? Mas, pela ação de Cristo, não precisamos mais ter medo de nos apresentarmos nus diante dele, pois somos seus filhos adotivos, constituídos seus herdeiros, um hino de louvor da sua glória. Lucas 1, de 26 a 38. Sobre a primeira leitura do livro do Gênesis, já falamos que uma chave de leitura é a narrativa mitológica. Pois bem, será que podemos nos servir dela para a leitura do Evangelho? É claro que não faltarão aqui fundamentalistas, vendo anjos subindo, descendo, ficando confusos se ainda estão com os pés na terra ou se já voltaram para o paraíso perdido. Outra vez, nada de debate inútil com quem assim pensa, Mas, com quem quer buscar o sentido profundo, magnífico relato de Lucas sobre a vida de Jesus, é possível apontar algumas pistas de leitura. A primeira e muito importante é perceber que o texto foi engendrado a partir de recursos do Primeiro Testamento. Gabriel já é um anjo conhecido desde o livro de Daniel, onde ele aparece em uma das visões do profeta. Força de Deus, guerreiro de Deus, como todos os outros anjos, mensageiro de Deus. Assim é identificado Gabriel. A igreja católica afirma que os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais, que têm inteligência e vontade, não são corporais nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Ele entra em ação no nosso texto de hoje, cumprindo a mais importante missão de todos os anjos, pois veio anunciar a vinda do Filho de Deus, que nascerá de uma menina humilde e moradora de uma vilazinha bem desprezível, Nazaré, da Galileia dos Pagãos, como era conhecida. Essa menina é apresentada com um nome bastante comum entre os israelitas, que tem a variante de Miriam, por exemplo, como a irmã de Moisés. Menina virgem e que já tinha passado pelo processo dos esponsais, reto que tornava um homem e uma mulher responsáveis num processo que resultaria com certeza em casamento entre eles. Porém, enquanto esponsais, podiam ainda desistir do compromisso. Agora, uma infidelidade neste tempo era considerado algo gravíssimo. A forma de comunicação do anjo, ave, cheia de graça, é bastante comum nas narrativas de várias pessoas vocacionadas para missões importantes, tal como Moisés, vários profetas. Trata-se da manifestação de uma predileção de Deus por alguém. E, em seguida, o anjo apresenta uma proposta a Maria para ela aceitar o projeto de Deus. Sua primeira reação foi objeção, pois lhe pareceu algo meio absurdo devia a sua condição de menina virgem. Como ser mãe de alguém tão especial com um projeto semelhante ao apresentado pelo profeta Natan a Davi, no capítulo sétimo de 2 Samuel? Mas, objeção é sempre a reação de alguém que recebe o chamado importante da parte de Deus. Tranquilizando, Maria, o anjo, a coloca na lista dos grandes vocacionários do seu povo que receberam o Espírito de Deus para cumprir sua missão. E esse Espírito virá sobre ela como uma sombra. Sombra que nos lembra a coluna de nuvem que protegeu o povo rumo à terra prometida. O nome do menino que nascerá também simboliza o projeto apresentado a Maria, para que seja definitivamente o meio pelo qual Deus vem, em forma humana, fazer história com a humanidade. Jesus. Ora, Jesus significa Deus salva. Exatamente a missão do Messias tão esperado. Quantas quiseram ser a mãe dele? Maria, a escolhida, habitante de um lugar onde se dizia Pode vir algo bom de Nazaré? Depois de toda explicação do anjo, Maria dá o seu sim ao projeto. Dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao ouvir a profecia de Natan, Davi respondeu Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à tua casa. E diante do assentimento de Maria, o anjo retirou-se, deixando com ela essa missão maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo. A solenidade de hoje não tem respaldo bíblico explícito, Mas se apoia na tradição católica que o Papa Pio IX interpretou e decretou como dogma em 1854. Um beijo no seu coração.